Hoje, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o 144, 145, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tomou. Ele sustenta todo aquele que vacila. O salmista nos aponta que Deus é o sustento, é a força daquele que vacila. É importante a gente entender, vacilar não é cair. Vacilar é quando nós estamos prestes a cair, em vias de cair. Nós vacilamos, é como que a gente escorregar, é como a gente tropeçar, é como a gente perde aquele andar totalmente sustentado nas pernas e existe um vacilar, um tremer, poderíamos dizer assim. E quantas vezes na nossa vida nós estamos vacilando na nossa fé? Nós estamos vacilando no cumprimento dos mandamentos? Não é que estamos descumprindo, mas estamos pondo em risco com várias atitudes que já são prestes ao pecado. Quantas vezes estamos vacilando na vontade de Deus na nossa vida, no estado de vida que Deus nos deu, no sacerdócio, no matrimônio, no celibato. Não estamos andando sustentados, estamos tremendo, quase caindo. E o salmista diz, o Senhor eu sustento para aquele que está vacilando. Então, se estamos vacilando em alguma coisa na vida, façamos como o salmista que diz, vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, para que eu não caia. Porque a nossa vida humana, quantas vezes estamos vacilando? Mas o salmista é muito realista, ele dá um passo a mais. E diz, ele levanta todo aquele que caiu. Muitas vezes nós não pedimos o socorro de Deus nos momentos necessários que estamos vacilando. E não só vacilamos, mas caímos, tombamos. Cedemos àquelas tentações, nos afastamos daquilo que é próprio da vontade de Deus na nossa vida. Fraquejamos numa virtude, naquilo que nós mesmos nos projetamos a fazer na nossa vida. Tombamos. E nesta hora precisamos ter a humildade de reconhecer que caímos, que tombamos. E uma confiança inabalável. Porque, como diz o salmista, ele levanta todo aquele que tombou. Então, mesmo que você tenha caído na vida, Mesmo que você esteja agora no chão Daquelas quedas que temos vergonha até de nós mesmos tantas vezes. Saiba que o Senhor levanta todo aquele que tombou. Ele é bondoso, misericordioso. A sua misericórdia é uma misericórdia onipotente. Isso significa tudo pode. Até levantar os mais fracos. Até levantar o ser humano nos seus piores tombos, nas suas piores quedas. Então, que hoje renovemos a nossa confiança De que o Senhor sustenta aquele que vacila E levanta aquele que é fraco. E assim concluímos, rezando mais uma vez A segunda estrofe do salmo, que diz O Senhor é amor fiel em sua palavra E santidade em toda obra que ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tombou Amém